Mandei-lhe uma carta Nas acássias floridas e espalhando diamantes Na fímbria do mar E dando calor ao somo das mangas Sua pele macia era suma a uma Sua pele macia da cor do jambo Cheirando a rosas, sua pele macia Guardava as doçuras do corpo rijo Tão rígido, tão doce Como uma boca Seus seios laranjas, laranjas do loja Seus dentes marfim Mandei-lhe essa carta e ela disse que não Mandei-lhe um cartão que o amigo mamilinho tipografou Por ti sofre o meu coração Num canto sim, noutro canto não E ela é o canto do não do brum Mandei-lhe um recado pela zefa do sete Pedindo, rogando de joelhos no chão Pela senhora do cabo, pela santa Ifigénia Mandei-lhe essa aventura do seu namoro E ela disse que não Lavei a voz chica que embanda de fama A aranha da marca que o seu pé deixou Para que fizesse um feitiço forte e seguro Que nela nascesse um amor como o meu E o feitiço falhou E esperei-a de tarde à porta da fábrica Ofertei-lhe um colar e um anel e um broche Peguei-lhe doces na calçada da missão Ficamos num banco do largo da estátua Afaguei-lhe as mãos, falei-lhe amor E ela disse que não Andei barbudo, sujo e descalço Como munangamba procuraram por mim Não viu, ai não viu Não viu Benjamim E perdido me deram num morro da santa Para me distrair Levaram-me ao baile Do sol januário Mas ela lá estava Num canto a vir Contando o meu caso As moças mais lindas do bairro operário Tocaram-me a rumba Dancei com ela e num passo maluco Voámos na sala Qual uma estrela riscando o céu E a malta gritou em Benjamu Olhei-lhe nos olhos Sorriu para mim Pediu-lhe um beijo Olá E ela disse que sim E ela disse que sim E ela disse que sim Amaz psíquia E ela disse que sim Não se que sim A malta gritou É a malta gritou E ela disse que sim